A empresa de Mark Zuckerberg deu a volta por cima e conseguiu se recuperar da má fase. O Facebook registrou lucro líquido de US$ 333 milhões no segundo trimestre deste ano. No mesmo período de 2012, a companhia teve um prejuízo de US$ 157 milhões. A rede social alcançou uma receita de US$ 1,8 bilhão entre março e junho, superando em 53% o resultado registrado um ano antes. Zuckerberg atribuiu bom desempenho à ampliação da comunidade e ao investimento feito em mobilidade. A receita da empresa com publicidade somou US$ 1,6 bilhão, um aumento de 61% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Os dispositivos móveis representaram 41% da receita da empresa com publicidade. As ações do Facebook perderam quase 50% do valor desde que estrearam na Bolsa Americana ano passado. Nesta quarta-feira, depois da divulgação do lucro, os papéis subiram quase 20% no aftermarket, horário especial de negociação após o fechamento do mercado.